Se anda pelas ruas da capital logo pela manhã, é provável que já se tenha cruzado com algum comboio de bicicletas. O projeto inserido no Plano Municipal de Lisboa promove não só a deslocação sustentável até à escola, como também estimula os mais pequenos. A bicicleta da Madalena já está identificada e o capacete também já está posto. Na outra ponta do bairro de Alvalade, o comboio de bicicletas já está em movimento. Vem com muita pedalada já com muitas crianças. O destino final desta linha, Escola Básica, bairro São Miguel. E há quanto tempo é que vais para a escola de bicicleta? Alguns dias. E gostas desta ideia? Sim. Então olha, boa viagem. Acabais cinco. E lá vai a pequena Madalena, de apenas seis anos. A Madalena adora, é capacitá-los para fazer o seu dia-a-dia de bicicleta, respeitando o ambiente. E fica tudo tão próximo que não há necessidade de fazermos disto a pé. Portanto, há adultos, há pais, há irmãos, há coleguinhas. Portanto, eu sinto-me segura, sim. O comboio de hoje orientou cerca de 20 crianças dos primeiro e segundo ciclos até à escola, vigiadas por uma musculada equipa de monitores. Trouxe também à Boleia, o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que assegura que o projeto tem rodas para andar. Temos visto que está a crescer, está a crescer bastante. Hoje já temos uma rede na cidade de Lisboa, são 17 escolas. O objetivo é chegarmos a 270 crianças este ano. Numa idade ainda em que as crianças, muitas são muito novas, até aos 11, 12 anos de idade. E aquilo que temos que verificar é que, depois de ser implementado, muitas delas depois deixam de vir, já não precisam de comboio, já vêm sozinhas. Portanto, é também uma forma de incentivar a autonomia para a ida para a escola. Para este anelativo, a autarquia investiu 100 mil euros para dar movimento a 28 percursos. Procuramos que este projeto seja implementado com toda a segurança, por isso, por cada quatro crianças há um monitor. Ou seja, há uma preocupação de acompanhamento das crianças, também pagamos um seguro e procuramos. A segurança é, de facto, um aspecto importante. A inscrição é totalmente gratuita. Tudo o que as crianças precisam é ter bicicleta própria e vontade de pedalar para chegar e regressar da escola de forma mais sustentável, divertida e, sobretudo, amiga do ambiente. Legenda Adriana Zanotto